Quando ela falou, foi algo muito forte para a gente, né? 60 dias aí, a gente ficou, caramba, eu vou produzir aqui 60 dias, né? Aquela noite foi mágica. Deus escreveu um roteiro importante na vida do Lucas do São Paulo. Se você analisar a vida do Lucas, qual o jogo mais importante para ele estrear o São Paulo? Talvez seja esse mesmo, Corinthians. Foi muito maluco, porque ao mesmo tempo que eu estava muito nervosa, eu estava muito em paz. Porque eu ficava com isso na minha cabeça, eu falava, é possível. Porque, tipo, há dois meses atrás, alguém falou para mim que eu ia ter um sinal. E meio nesse jogo, que era o jogo mais importante, desde que ele fechou o São Paulo para ele. Talvez eu tenha certeza que algo bom ia acontecer lá. Numa energia, o São Paulo já ganhou libertadores aqui dentro, brasileiro. Eu estava dizendo para os mais antigos aqui, eu nunca tinha visto o gol, acredito. Então, esse jogo contra o Corinthians foi um marco da energia pura do nosso torcedor. E o Lucas voou, ele não jogou. O Lucas voou, literalmente. E o Lucas voou, literalmente. E o Lucas voou, literalmente. É o Lucas voou, literalmente. O Lucas voou, Satanus! Em mais de Deus! Vamos lá, Deus! Vamos lá, Deus! E o Lucas voou, literalmente. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram que eu falei, né, que eu tinha sonhado, né, eu sonhei mesmo, porque acho que a gente fica naquela pensando só naquilo, pensando só naquilo, e eu sonhei. E aí, no dia do jogo, eu mandei mensagem para o meu irmão pela manhã, eu falei, Lucas, eu sonhei que você ia fazer dois gols, fiz uma oração aqui para você, e você vai fazer esses dois gols. Eu senti assim, num dia eu estava até tranquila, como eu te falei, a questão da maturidade do Lucas hoje, né. O crescimento dele, do amadurecimento, de estar preparado. Eu falei para o Lucas, foi o jogo que eu mais fiquei nervosa na minha vida, de verdade, e na final da Champions eu fiquei tão nervosa com esse jogo. Desde que a gente assinou, aqui, ninguém falava nada, era só, ó, contra o Corinthians, ó, contra o Corinthians, ó, pelo amor de Deus, hein, é o Corinthians. Então eu fiquei com aquela coisa, meu Deus, esse jogo vai ser o jogo da vida, né. O clássico é sempre diferente, mas todo mundo... Desde quando eu voltei, todo mundo só falava do jogo do Corinthians, né, dia 16, dia 16, é com o Corinthians e tal, né, e todo mundo empolgado, animado. Rapaziada, começou no aquecimento, hein. Foi, batei. 200% no aquecimento já, embora, hein. E aí você jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra um rival, né, ainda o mundo falava, pô, é, assina, só joga o jogo do Corinthians e pode ir embora de novo, não tem problema. Deixa tudo, mano, dá vida lá, dá vida, que com a nossa qualidade eu tenho certeza que a gente vai passar aqui hoje. Olha o tanto de cara que morreu. Olha aí pra gente, mano. Olha aí, vamos dar valor isso aí, mano. Vamos dar valor isso aí, mano. E o que a torcida fez, desde a nossa saída do CT até a chegada no estádio, a festa que eles fizeram, o jogo todo, foi algo de... Algo que eu nunca vi antes, né, foi coisa de louco e... Nos motivou bastante, me motivou bastante também. Gol, a bola pro Lucas, arrumou na entrada na área, faz a abertura, Wellington Rato, tentou, passe pro Lucas! Gol! Gol, Lucas, gol, gol do CT! Explosão, né, explosão de sentimentos ali, não sabia nem como comemorar, mas poder fazer o gol contra o Corinthians, né, um grande rival no Monombi, deu uma semifinal de campeonato, né, ficou muito marcante nesse meu retorno, por tudo que envolveu essa minha volta, o roteiro do jogo, foi especial demais, mas outro presente de Deus aí. Eu, naquele momento, só ajoelhei a agradecer, eu ajoelhei mesmo e começava a agradecer a Deus. Sabia a alegria que ele tava naquele momento de fazer um voo. Olá! Olá! final, pra chegar numa final, num campeonato que nunca ganhou o título. Eu vou dizer, cara, foi a maior emoção da minha vida, porque todos podiam fazer gol, sentiam vibrar, mas o Lucas tinha que fazer aquele gol. Olha que boa bola do Lucas, ele passou, ele foi arco, e depois virou flecha, fica o grandão na frente do Cássio e cabeceia, bola para o fundo do gol, Lucas Moura, camisa 7. O jogo do sonho, né, o Ulumbi tava lindo demais, foi bem emocionante, a torcida gritando o nome dele, sabe, aquela empolgação, aquela alegria. Foi muito emocionante, foi, é, eu não acreditava, eu falei, poxa, não tô acreditando que eu tô vivendo isso. O São Paulo está na final da Copa do Brasil, pela segunda vez na história, o São Paulo está na decisão da Copa do Brasil, o São Paulo tem a chance de conquistar um título imédio na rica, a história de títulos do São Paulo Futebol Clube. Vim, Vim! Vim, Vim! Graças a Deus deu tudo certo, podia ajudar, a gente classificou, mas como eu falei, aquele jogo ali já nos deu a certeza que valeu muito a pena ter voltado Já deixou muito especial esse retorno Felicidade, Deus é muito bom, Deus é muito bom O West foi maravilhoso, foi um dia dos sonhos Esse cenário é perfeito Um clube que eu amo, não tem como descrever tudo o que eu estou sentindo neste momento Se eu passar a noite inteira agradecendo a Deus, ainda seria pouco Um fato Missão cumprida, agora é o próximo passo para o final Eu acredito que nada foge da vontade de Deus, então quando a gente vive isso também é mais fácil lidar com as coisas que acontecem na vida E é o futebol A gente vai fazer o quê? No dia é sempre muito dolorido, mas no outro dia é outro dia A gente sabe que tudo é experiência, tudo é para fortalecer Então é normal, lá na hora eu tento me segurar para ser forte Porque não é fácil também quando eu vejo ele muito triste É uma coisa que me abala de fato muito Mas quando a gente vive isso, que não tem problema, que bola para frente O que eu espero é que ele conquiste o título que ele está esperando Acho que é o São Paulo e o dois termos também, que é a Copa do Brasil, né? Está bem preparado, está bem preparado, bem concentrado E se Deus quiser, eu só tenho o pensamento clínico, nós vamos ser com o que nós Eu estava confiante desde o primeiro jogo Eu estava com o sentimento tão bom E não sei porque toda vez me vem muito na minha cabeça Que a gente pediu muitos sinais para Deus Então eu sinto muito no meu coração que não é em vão Que a gente estaria aqui, então eu sinto algo muito forte Que essa final é nossa Eu estou muito confiante A situação está daquele jeito, cabe no peito Ansiedade, expectativa, cara, mil Mas eu tenho que saber lidar com isso, saber dosar Apesar de ter essa experiência de muitos campeonatos De ideias na Europa É um jogo que mexe muito comigo, né? Por tudo que envolve, além de ser uma final de campeonato Pô, em São Paulo, todo esse cenário de retorno Esse sonho que eu tinha no coração de voltar De conquistar outro título com o São Paulo Ele está acostumado com decisões assim, com jogos assim Então ele sabe bem o que tem que fazer Eu vou fazer muito tranquilo em relação a isso Foi um jogo muito bom Acho que a nossa equipe se comportou muito, muito bem E é um jogo muito tenso, né? Um jogo que exige uma preparação psicológica, mental muito forte Concentração, foco, além da parte tática, além da parte física Mas a nossa equipe se comportou muito bem Mas a nossa equipe se comportou muito bem A equipe muito madura Concentrada E sabia o que queria dentro do jogo, né? E a gente conseguiu um resultado muito interessante Uma vantagem boa pro segundo jogo Eles vão bem com tudo Adiante do nosso torcedor Com a nossa força Com o nosso foco Com a nossa vontade de conquistar esse título A gente tem tudo pra conseguir E vamos fazer de tudo pra isso Eu consigo imaginar Na hora que o juiz apitar aquele jogo E a gente ser campeão Eu não vou conseguir nem explicar qual vai ser a minha reação De verdade Cara, pra falar a verdade eu tava muito ansioso Eu nunca tinha ficado tão ansioso assim na minha carreira Joguei grandes jogos, grandes competições Não sei explicar Eu tava muito ansioso, muito nervoso por esse jogo A semana toda pensando E orando pedindo a Deus pra que desse tudo certo Quando a gente desce na Giovanna ali Que vê a torcida já fazendo barulho Soltando fogos Cantando E vai chegando perto ali do portão principal O mundo pulando Gente em cima da árvore Não sei aonde Então a gente já começa a sentir aquela energia É porque a nossa ideia era começar o jogo como a gente começou lá no Maracanã Controlando o jogo Com aquela fase de bola que a gente costuma ter Só que a equipe deles É como era esperado né Parecendo a gente muito bem E a gente não conseguia mais ter aquela saída de bola Aí o jogo ficou um pouco tenso Cara, ali foi um banho de água fria né E eles começaram pressionando bastante E quando fizeram o gol Estargo com silêncio Tentei cabeça fria né Bastante concentração e tranquilidade pra poder correr atrás né Consegui fazer o gol E a gente conseguiu antes de acabar o meu tempo Foi fundamental Foi em alta, foi aberta Ó a cifra lá em cima Pra fazer o quarto de gol Que é bom Se bater de primeira E golaço Rodrigo Nestor Gol É um segmento de tensão né A gente tem que fechar Porque o principal objetivo é não tomar gol né E aí o tempo vai passando O jogo vai ficando mais tenso A gente sente a tensão também da torcida O tempo todo ali acaba logo O jogo modelo Por favor passa esse tempo e tal Aí foi quando eu perguntei pro juiz Quantos minutos faltavam Ele falou que faltava 2 E aí eu escutei Quando foi lateral Eu escutei o juiz falando No ponto eletrônico né 15 segundos Eu falei 15 segundos cara Não é possível Quando eu coloquei em segundos Ele respirou um pouquinho assim Tudo Ele pediu a bola pro Gabriel Eu falei assim Vai acabar hein Aí o Gabriel deu uma picuda pra cima Aí o juiz foi Tirou o cartão Eu falei assim mano Acabou? Fim de jogo do Morumbi Fim de jogo do Morumbi E o São Paulo agora Enche o peito de ar Estufa bem Prepara a garganta E grita Agua! Que ganhou pênis Coça Aburro! O Brasil! Onde o gol da Copa do Brasil, dois mil e vinte e brancos, é o São Paulo do Flamengo! Só consegui agradecer a Dixon, só agradecer porque ele, como eu falei, ele havia falado isso comigo e ele confirmou, ele cumpriu essa promessa, né, e é muito especial, né, como eu falei, futebol é minha vida, minha paixão, e fazer isso pelo São Paulo, conquistar um título inédito do clube, né, da maneira como foi, né, retornando na semifinal, enfim, foi muito, muito especial, só consegui agradecer, agradecer e queria ver a minha família logo, né, abraçar a Lari, os meninos. Conseguimos! Deus é fiel! Eu ia levar a taça pra casa! A gente conseguiu! Eu falei, amor, eu não falei! Papai, eu ia levar a taça pra casa, pra vocês! Isso aí são minha vida, eu não como o Chile! Eu amo vocês, eu gosto, papai! Eu vi os jogadores entrando com os filhos, tipo, quando ganhava, pegava os filhos no colo, Tirar uma foto com a taça Sempre achei lindo isso Era a parte que mais me emocionava Eu via qualquer jogador Família Quando é assim Quando envolve a família Sempre é um modo que me emociona muito E eu via tudo isso Nossa, me dava uma vontade Tipo, de chorar Eu sempre pensava Nossa, amor Quando a gente tiver os nossos Imagina, gente Que lindo Então, nossa, amor Pode ser bem aqui No meu país Ao lado dos meus irmãos Que eles vão estar lá Da minha mãe Dos nossos amigos Dos nossos familiares Do nosso país Pode acontecer esse momento Que eu tanto sonhava Então, pra mim Vai ser um dia Tipo, assim Inesquecível Eu sou muito São Paulino Nesse tempo que eu fiquei fora Acompanhava os jogos Torcia Lembrava Sofria Zoava Meus amigos Que torciam pra outro time Então, em poder conquistar Esse título Da maneira como foi Eu voltava na semifinal E aí, o São Paulo Elimina Palmeiras Corinthians E Flamengo E é campeão E conquista pela primeira vez Pra mim Como um grande São Paulino Podendo participar Contribuir Realização enorme Realização enorme Coloca isso em dúvida Nos dias mais Fantásticos da minha carreira Uma das maiores realizações Da minha carreira Que eu vivo muito em São Paulo São Paulo Realmente é sentimento São Paulo É uma segunda pedra Eu amo estar aqui Eu amo jogar por esse Por esse clube Deve ter essa camisa Muito 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 a pena Não tem palavras Pra explicar Não tem preço Nada paga O que eu estou sentindo A realização da minha família Viver esse momento comigo Valeu demais Demais a pena Já era realizada Na minha carreira Mas agora Cara Eu sou muito Muito realizado Muito grato a Deus Um momento que Vai ficar marcado Daqui pra cima A Copa do Brasil Chamou de gays O brasileiro Já ganhou os seis Lembra a você Sou tricampeão O campeão mundial A Copa do Brasil Chegou de vez O brasileiro Já ganhou os seis Lembra a você Sou tricampeão mundial O brasileiro O brasileiro O brasileiro O brasileiro Obrigado.